Podes despeir? Ok. Podes despeir? Pedía por esto e por muchas feridas que recibieran su corpo en aquella batalla, que lo otorgase e proviese, que lo llamasen rey de Portugal. Que o llamasen rey de Portugal e que así le chamase de ali en adiante en su carta, en sus privilegios. Día de Portugal Agora mesmo estou em paro, são cozinheiros. Pois agora estou pagado, parado. Se tu parar, não há trabalho. Votaram-me da empresa e agora mesmo estou buscando trabalho.